Então, por favor, perguntas para o Henrique ou para a Tamires, por favor, alguma pergunta? Bom dia. Eu queria fazer uma pergunta para o Henrique Carneiro sobre esse processo de legalização. Levando em consideração todo o avanço dos ideais neoliberais das últimas décadas, como que você acharia possível, como que seria possível esse movimento para legalização nos moldes de uma forte regulamentação do Estado? Eu queria saber como que seria possível enfrentar todo o poder que tem no capital financeiro nesse processo. Obrigada. Ela é a Taciana, uma das organizadoras do fórum. Por favor. Então, esse tema é muito complexo, mas já tem um certo acúmulo em relação a experiências passadas. Por exemplo, no século XIX, houve um modelo que se implementou na Suécia, que ficou conhecido como Sistema de Gotemburgo, que é uma cidade sueca. Esse sistema era municipalização. Ele se aplicava em relação ao álcool. Então, em Gotemburgo, só empresas do município, estatais, podiam vender álcool e toda a renda era em benefício do município. Isso depois foi adaptado em Birmingham, na Inglaterra. E é um modelo que a gente poderia associar também às formas que são, digamos assim, fora da intermediação mercantil, que são as cooperativas ou até mesmo o autocultivo individual. Em se tratando de maconha, é mais simples, porque é um produto facilmente produzido pelo próprio usuário. Agora, tem o complicador para as substâncias que exigem processos industriais. Então, aí a ideia de um sistema que envolvesse ou os municípios, ou os estados, ou mesmo a federação, como forma de você não apenas controlar e evitar, inclusive, corrupção, no sentido de controle de horários, de abertura, de quantidade, de não servir para menores, etc., como no sentido de ter uma destinação social para toda a renda obtida. Alguma outra pergunta, por favor? Bom dia, meu nome é João Pedro, sou estudante de História da USP. Eu queria fazer uma pergunta, acho que o Henrique tem um artigo sobre isso, mas uma coisa que eu não consegui ler, uma coisa que sempre aparece por aí no âmbito da educação. Como que se trata do tema, não só da maconha, como de todas as drogas, relativo ao uso pelos estudantes, e, particularmente no caso dos professores e futuros professores, como o meu caso, equilibrar um tratamento que não seja proibicionista, que não seja repressor, mas também evitar todos os eventuais problemas que podem decorrer a partir do uso nas imediações da escola, e quais poderiam ser esses problemas também. É isso. Então, João, eu ando pensando muito nesse ponto de vista da educação, da nossa capacidade de entender a demanda do educando, sabe? Porque eu estou dando aula, eu estou dando umas oficinas, em algumas favelas lá do Rio de Janeiro, sobre gênero. A princípio, o debate é de gênero e sexualidade. E, ontem, eu pedi para um garoto desenhar, eu pedi para os meninos, eu dou aula para 20 meninos de 12 a 13 anos, moradores da favela, a grande maioria deles negros e tal. E eu pedi para eles desenharem, fazerem um risco no papel e desenharem um menino, uma menina, e o que é de menino, o que é de menina. E o menino desenhou a si mesmo, com o nome e com o baseado na boca. Um menino de 12 anos. E ele achou que ele ia me chocar, né? Aí ele veio, ó, eu aqui, não sei o quê, com baseado e tal. Então, assim, eu acho que é um movimento muito mais da gente saber escutar, eu acho que o debate das drogas, da sexualidade é o mesmo, saber entender a demanda latente dos alunos. A gente acha que a gente tem que elaborar um plano de educação e redução de danos, mas eles ou são usuários, ou pretendem ser, ou vivenciam isso de alguma maneira. E eles trazem essa própria demanda. Eu acho que a ideia é a gente estar preparado para saber ouvir isso e para saber dialogar com isso. Claro que eu não posso dizer para ele, ali dentro da favela, chegar com o panfleto da marcha da maconha, para o meu aluno de 12 anos e falar para ele. Mas eu posso dialogar tranquilamente com isso, como provavelmente ainda não vai ter nenhuma outra pessoa que faça. Então, eu acho que não existe uma fórmula perfeita, mas você lidar com isso, e aí o quanto vem deles mesmo. Eu fiquei chocada com isso, porque ele virava, e daí ele colocou a maconha como coisa de menino. E aí a gente começou a discutir, moto é de menino, maconha é de menino, não sei o que é de menino. E isso foi uma demanda totalmente dele. Às vezes eu acho que eu telepaticamente forço os alunos a dizer alguma coisa, mas eu fico chocada com o quanto. Mas, na verdade, é só que eu moldei o meu olhar para ter essa capacidade de ver essa demanda. Então, acho que vai mais por esse lado. Meu nome é Gustavo, sou psiquiatra do Capes Alco e Drogas, em Pirassununga. Eu gostaria de saber por que nos Estados Unidos metade dos estados já liberaram para uso medicinal. E a Califórnia é um dos maiores produtores do mundo de maconha. E lá, até onde eu estou sabendo, não foi liberado para uso recreativo. E tem muito tráfico, produtores clandestinos, assaltos às casas que vendem a maconha. E por que lá não foi liberado, se é um estado que se usa muito e tem toda essa liberdade? Olha, a Califórnia tem um plebiscito agendado, se eu não me engano, é para esse ano agora, em que... O ano seguinte, é 16, então. Para 16. Então, é provável que a Califórnia entre na mesma realidade que o Colorado, o estado de Washington, o Alaska, o Washington DC, e qual é o outro? E o Oregon, agora. Que já são os de liberação total para uso comercial entre adultos. Agora, a Califórnia, a gente sabe, é o maior estado norte-americano. Então, se a Califórnia mudar, significa que os Estados Unidos estão claramente violando um tratado internacional do qual ele é o principal proponente e o principal impositor, digamos. O principal... E isso criaria uma questão, do ponto de vista das relações internacionais, que debilitariam muito a iniciativa federal americana de manutenção dos tratados internacionais, como estão hoje sem reforma. Então, não sei, inclusive, não sei se esse plebiscito na Califórnia é antes ou depois da reunião da sessão plenária das Nações Unidas, que é chamada Um Gas, que vai debater esse tema. Meu nome é Vinícius, sou estudante de psicologia da Universidade Estadual de Londrina. Eu tenho uma pergunta quanto... O quanto que a legalização da maconha influenciaria na não proibição de outras plantas, por exemplo, a argíria nervosa, e o quanto que possibilitaria a legalização da sálvia de vinórum proibida em 2012? Eu não sei se eu entendi muito bem a sua pergunta. Se a legalização da maconha ajudaria na proibição da... Ah, não... Ah, tá. A legalização... Ah, não... Ah, tá. Evitar que se proíba e a legalização da sálvia de vinórum. Então, eu acho que... Eu acho que... Eu acho que... Eu acho que cabe a nós, enquanto estudiosos, enquanto militantes, fazer... Fazer esse trabalho conjunto. Não só dessas que estão eminentemente a serem proibidas, a sálvia que foi proibida há pouco tempo, mas... É por isso que eu acho que a importância, claro, a gente pode fazer um foco nesse momento, aproveitando esse contexto social, de focar na maconha. Mas eu acho que aí... Essa sua reflexão é muito boa, porque a gente não pode também cair no erro de focar na maconha diferenciando ela das demais. Ah, não, esta não é uma droga. Ah, não, esta é diferente das outras. Porque, nesse processo, a gente acaba criminalizando as outras ou acirrando a criminalização das outras ou permitindo que outras sejam criminalizadas. Só um comentário sobre isso. Venenos não são proibidos. Não existe proibição de venenos. Tem um monte de plantas venenosas por aí, usadas em jardinagem, etc. Quando proibiram a sálvia divinóron, tinha muito mais acidentes com a Comigo Ninguém Pode, que as crianças, animais domésticos, às vezes mordem e tal, e ela é muito tóxica, com pequeno contato, e não tinha nenhum acidente com sálvia. Então, qual é a preocupação de se proibir coisas que não têm toxicidade nem letal e nem sequer de grande dano fisiológico, que é o caso da sálvia, podem trazer, no máximo, confusão mental, e não se proibir venenos. Um pouco é também o mesmo critério da discussão dos anticolinérgicos. Os anticolinérgicos são substâncias deliriógenas que têm escopolamina e atropina, que são muito comuns em plantas decorativas, o famoso floripóndio, que o pessoal chama de lírio, chá de zabumba, trombeteira, etc., e vários nomes folclóricos. É uma planta alucinógena fortíssima, basta você pegar qualquer parte da planta, a semente, a folha ou a flor, e você consumir uma pequena porção, que você vai ter delírios muito desagradáveis. Por que não se proíbe? Porque é desagradável. Porque é uma planta deliriógena que quem toma uma vez não quer repetir. Então, em geral, se proíbe as agradáveis. Esse aqui é o critério. Não se proíbe nem os venenos, nem as desagradáveis. Bom, então, a gente vai encerrar essa mesa. Eu só vou me permitir fazer um comentário. Gostei muito das apresentações, achei que foi o debate também, foi muito interessante. Mas você tocou no ponto do álcool aí. Eu andei estudando um pouquinho sobre a questão de acidentes de trânsito, que são fortemente correlacionados com o álcool. E aqui no Brasil, nós matamos, sei lá, em torno de 50 mil pessoas por ano. Quer dizer, nós temos uma guerra civil ocorrendo aqui dentro, e não fazemos nada contra ela. Eu acho que faz-se muito pouco. E é o álcool, não é a maconha, não são outras coisas. Então, eu agradeço a vocês. Muito obrigado pelas apresentações. Obrigada. Obrigada. Obrigada.